A junta tá bonita. E o seu Nadilson disse que é pra vender com preço, né? Eu já vendei. O senhor já vendeu, foi? Vendi agora mesmo. Vendi por 11 milhões e 400. O que é bom. Dura pouco, né, seu Nadilson? É. Agora é a junta da feira. O mais melhor da feira hoje. É mansa de carro, não? É mansa. Trabalho todo dia. Todo dia eu trabalho com eles. E aqui não tem pantinho, não? Não tem pantinho de jeito nenhum. Pode entregar a menina, a mulher pra trabalhar. Não tem pantinho de jeito nenhum. Vendi porque preciso. Tá precisado de uma trocada, aí vendei pra tirar uma trocadinha. Agora foi rápido, né? Foi, ligeiro. Só fui descer no caminhão. Deu pra gente gravar, não? Deu não. Só fui descer e vendi o menino. Ah, quem comprou foi uma boa compra. Foi, veio um bom negócio. O senhor que vendeu também, né? Viu um bom negócio também, graças a Deus, né? Fez um dinheirinho no feriado do dia 2. É. E a feira tá pegada, né, seu Nadilson? Tá, tá. Olha aqui, gente. O senhor regula quantas arrobas? Eu quero 46 neles. 46 arrobas. É, eu vendi 46. É a junta da feira mesmo, hein? É. Olha aqui, Brasil. É, a junta tá bonita. Ó, essa aqui já foi vendida. Foi. Por 11.400. E tá indo pra onde? Tá indo, é pra Cachoeirinha mesmo. O menino comprou é daqui mesmo, de Cachoeirinha. Será que ele vai bater, não? Não sei, ele não falou nada, não. Mas aí, quem vai decidir é ele, né? É, eu vou vendi, né? O dinheiro já tá na conta dessa revista. Já, já. Graças a Deus, já. Olha aqui. E agora é acender a vela, né? É, acender a vela e ver o que vai fazer, né? É verdade. Tá aqui 11.400. 11.400. É, o Roberto tá lá em Barra do Chata. É uma lapa de junta. Tá de quanto, patrão? Tô pedindo 3.500. 3.500. E tem preço de vender. Acabou que ninguém quer nem dado. Eu nunca vi uma moleza dessa. Tem que pegar na Arapuca pra trazer pra cá. É a feira do feriado também, ó. É, tá devagar, viu? Tá devagar, né, patrão? Quase parando. Olha. O carro vai comprar no sítio. Os cabelos querem 4.500. 4.500, nós juntinhas dessa aí, pronto. E não tem chorinho não, né? Não tem choro não. Dizem que o cabelos quer ganhar metade ainda. Aí fica difícil. Desse jeito o carro não ganha nem um quilo de sal, que é mais barato. Imagina de arroz. Quem quiser comprar, vem pra feira. É só vir na feira aqui que nós estamos aqui pra negociar. E tem que ficar esperto, né, patrão? É, tem que ter dois aí. Opa, e essa junta? 6.700, meu pão, tô pedindo. Capa de revista. De primeira de luz. Ela é mansa de carro, cidadão? Não, só de caminhão. Acho mesmo porque vinha hoje. É. Tem um ajeitadozinho. Bom, tem sim. Tem sim. Só tem telefone? Tem. Não, mas só na feira mesmo. Que é só na feira. Se você comprar aí num cara crachá. Tem que vir pra feira. É, pegar a bonha na feira. Tem aquele pequenino lá do meio branquinho também. Só de primeira de luz. Assim, ó. Oi, oi, oi. Do joia. Ah, o senhor tá com aquela outra. Com aquela branquinha ali. Tá de quanto? 5.500, eu pedindo. Capa de revista, né? Primeira de luz. 5.500. 5.500. A junta tá bonita, né, cidadão? Tá boa, viu? Tá linda. É, o gado capa de revista. Olha, 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 olha. Coisa descendo, olha. Bonito, né? Aqui para ser feita a mão, né, cidadão? Já pois. Capa de revista. Como é que tá a feira? Tá fraco, irmão, do feriado, né? O pessoal só tá querendo chorar na vela, né? É verdade, é. É o dia de finados. É. Aí o comércio tem que ser fraco mesmo, né? Fraco, é. Muita gente viajando, né? Ser fraco. Mas o gado tá aqui, né, padrão? É. Quem quiser comprar, venha pra cachoeirinha. O problema com o dinheiro é pouco, né? Tá uma tal de perna de cobra, né? Pois, já pois. Porque abarrumar ele é difícil. Agora pra gastar, é rápido. É feito pólvora. Poxinha, então. Rapidinho, né? Desse jeito. Botou fogo, já era. Já pois. Aqui também tem uma junta bonitona, gente. Tá de quanto a sua bonitona está dando? Nove mil. Agora respeita a junta, né? Boa, né? Mansa de carro. Mansa de carro garantida. 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 Só paga, só paga se testar. Ah, aqui é Mansa falando. Mansa testado. Pouco serviço, né? Serviço é pouco, né? Tá aí o boião. É uma ajeitaduzinho. Tem, isso não tem a novento, né? Tem o chorinho de finados. Pra comprar a vela. É verdade. O senhor quer deixar contato? Nove, oito, um, sete, três, sete, quatro, dois. Oitenta e um ao DDD. Oito sete. Se não vender aqui, podem ligar. Podem ligar que tem negócio. Repita o preço. Nove mil. Nove mil reais. É, Edson. Edson Bezerra tá dizendo. Mas tem um chorinho, tem um chorinho, Edson. Quem quiser comprar, pode ligar então. Mas tem um chorinho legal. Tá de quanto boi, patrão? Eu dou aqui a ele por R$ 3,4, ele dá R$ 3,100 Já chegou perto, né? Chegou, mas desse jeito fica ruim pra eu Fica bom pra ele ruim pra mim Você tá querendo um dinheirinho mais? Queria R$ 3,4, porque o garrota é bom Né? O filé Quantas arrobas? Eu quero 14 arrobas, e ele tem, viu? Não é dizer fora do limite, não É o que ele tem mesmo O bicho tá gordinho, né, Cidadão? Tá bom, né? O cara vai fazer um churrasco com ele Assar o machado, né? Eu acho que o homem vai comprar, viu? Vai, ele não vai deixar, não Olha lá, vem ele e vai oferecer outra proposta aqui, ó Vai É assim mesmo, quem compra tem que pichichar, né? Tem que ter o ajeitado, né, patrão? É, é assim mesmo É aquela coisa, cada um que puxa o cobertor pro seu lado, né? Ele não chora, não mama, né? É ditado, velho E se não, não compra a vela mais tarde, né? Tem que ter o dinheirinho da vela Tem que ter o dinheirinho da vela Só dá um trocadinho pra vela, né? É, é isso aí E a sua junta, tá de quanto? Seis quinhentos eu peço aí Aqui também estão graúdos É garrote bom Cheiro é ruim, viu? Opa, e tem gado bravo por ali, ó É, não, não é manso de carro, não É um ajeitadozinho, patrão Tem um ajeitado, tem Tem contato? Tem 71, 17, 36, 52 87 é o DDD 81 Fala direto Com o Alisson Quem quiser comprar pode ligar, né, Alisson? Pode ligar Repetindo o preço, Alisson Seis quinhentos eu peço Seis quinhentos Tá de quanto salame, patrão? 2,800 Agora o bicho tá gordo, né? Gordo, gordo, gordo O senhor regula quantas arrobas? 2 arrobas Tem um ajeitado, patrão Tem um ajeitadozinho, patrão O senhor quer deixar contato? Não, só na feira mesmo Não, não, pode Não gosto dessas coisas, né? Tá de quanto seu garrote, patrão? Tô pedindo 2,800 nele 2,800? 2,800 Tem um ajeitado aqui, patrão? Tem um ajeitado, sim Tem um ajeitado O senhor quer deixar contato? Não, só na feira mesmo, viu? Só na feira Se quiser comprar, falar Com o Reginaldo Pode vir pra cá Valeu, beleza Tá de quanto seu garrote, cidadão? Tá de 3,200 Aí o bicho tá bonito Tá bonito, só tá feia a feira A feira de finados, né, patrão? É devagar O pessoal só tá pensando em... Em chorar na vela É desse jeito, né? É Um ajeitado aqui? Tem, se vier pro comércio tem Mas se vier, né? O de comprar hoje não veio, não De comprar ficou chorando em casa? Ficou chorando Ficou chorando Mas não na luta Tem telefone? Tem, não Só na feira Se quiser comprar, procurar Guaraná Tem um ajeitado, né, Guaraná? Tem ajeitado Tem ajeitado Eu diria que tem o dinheiro do Guaraná Tem o dinheiro do Guaraná Olha lá, Brasil E sai até o da pipoca Porra, rapaz E o da vela também, né? Da vela também, é Cadê o quanto ser um animal, Badrão? É de... É de... Dois e duzentos grandes E de mil e oitocentos pequenos Rapaz, dois e duzentos o garrote, hein? Dois e duzentos grandes E mil e oitocentos pequenos Tá pagando o bezerro E levando o garrote É, desse jeito Agora a feira tá... Tá devagar Tá meio feriado hoje, né? É É Girou o boi aqui, ó De quantas juntas tá dando? É... Quatro e trezentos Quatro e trezentos? É Mas tem o... Tem um churzinho Churinho de finados? É O senhor tem telefone? Tem não Tem que ver a cachoeirinha A cachoeirinha Qual a média de preço cidadão? Tem topo forno A de quatro, vendedor? Dois e dois, né? Dois e dois 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 Opa, tô aqui, Zinito Qual a média de preço aqui? Eu tô comprando essa vaquinha aqui, rapaz Essa vaquinha aqui, rapaz Ó, e aí? Diga aí Não, 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 tá ruim Quanto é que o senhor dá? Quinta e quinta Ó, isso é dois contos cê vende? Quinta e quinta Verão, vaga, vaga, vaga Agora tá difícil hoje, semana santa hoje, mas nós vamos aqui na veia pra se não ganhar bolacha. O camarada não quer dar o desconto na vela. Não quer não, não tem nenhum choro aí. A briga tá de foice, testadão. É verdade. Faz parte do negócio, né? É verdade. Hoje tá de quanta rouba? 250 pra trás, boi gordo. Tem que ser um boi de verdade, né? Tem que ser um boi de verdade, é verdade. Aqui tem até uns boi bonitos, né? Olha aqui, gente. É Rafael Moraes. 2.500 é o preço da vaca. E a feira, como é que tá, patrão? Tá boa. Pra ser feriado, vai estar até bom. O senhor veio aqui de onde? Tá cá embora. A terra do machista? É o rapaz, é. Olha, esse aqui é o herdeiro, hein? Sobrinho. Ah, qual o teu nome, garoto? Caio. Tá boa, Pedro. O Caio veio com o titio. Veio, veio dar uma andada. Tá certo. Bom dia. Girando. Qual a média de preço aqui? Patrão, bom dia. Opa, patrão. Veio na cinco mil, guarde. Cinco mil reais. Cinco mil. O senhor quer deixar contato, patrão? 98101014. Apesar desse gado. Quero dar vinte arroba. Seja com ele. Cinco mil. Cinco mil reais. Ganhotense. O pessoal está comprando aqui, gente. A de quanto é o seu boi, patrão? Três e quinhentos. Está pesando quanto? Peço quinhentos arroba. Três e quinhentos. Três e quinhentos. Ele disse que não quer ser filmado, não. É porque ele está com o boi muito bonito. Ele não quer ser filmado, não. Filma aí. Filme. Passa aí embaixo dele. Passa. Sim, rapaz. É bom, boa festa! Tati, quanto é aqui o boi, patrão? É meu não. É meu não. O senhor está olhando, né? E como é que está a feira? Meu Deus está de uma aguarda, tá? O pessoal de comprar ficou em casa. Parece. Pelo jeito, aquela coisa. Hoje é dia de chorar na vela, né, padrão? Para quem chora, né? É verdade. Está aqui o boi. E o curral aqui está cheio, gente. Qual a média de preço, vendedor? Tem todo preço aí. A partir de dois contos, tem todo preço. Todos machos? Todos machos. Total de quantas? Tem 21. O senhor quer deixar contato para cá? Não. Não, professor Gabriel. Obrigado. Se você comprar, vem a Casperlina. Vem a Casperlina. É. Com o Paulo. Tem uma ajeitada, né? Tem uma ajeitada. 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 Qual a média de preço, Marinho? A média de preço aqui é R$ 2,200. Deixa eu mostrar aqui que você está com uma quadra. Entra para cá. Vamos, Reino. Primeira. Vamos, amigo. Tudo bem? Tá bom? É um total de quantos? Campos, aqui são nove. Pedindo a R$ 2,200 para ter o preço aí. Um ajeitado para o dia de finados. É, tem um ajeitadinho aí, tem um chorinho aí, com poucas lagos mais aí, mas tem. Dá para comprar um massa de velas, né? Dá, com certeza, né, Campos? Agora o gado está bonito, né, Marinho? Está, está um gado bom, está de região mesmo aqui, um gado muito bom. E tem o preço de vender esse gado. R$ 2,200 é a pedida. É. Acho que aí tem um chorinho bom. Passa o contato, Marinho. É o 87-9903-3466. Aceita até Pix. Aceita, aceita até um Pix. Olha aí. E do outro lado, Marinho? Tem ali, deixa ali, Campos. É, Poliana Santos. O Luiz Norberto está dizendo, Marinho, vou te contar. Marinho é gente boa, pessoal. Obrigado. Está sempre aqui com um gado escolhido a dedo, né, Marinho? Isso, desse jeito. Um gado bom, né, Campos? Pelo menos é bom para a gente vender, né? Um gado tranquilo, né? Isso mesmo. Um gado bem mansinho, olha. Bem mulher curta de raça. Esse gado aqui está apartado aí há uns 700 dias para frente. Ela está um gado de empurro de arroba aí, pedindo a R$ 2,500 para vender mesmo. R$ 10,00 por R$ 25,000. Aí tem um chorinho com poucas lágrimas, viu? Mas sai o dinheiro do transporte ou não? Sai, talvez saia. Muito pouco. Se for para perto, né? Se for para perto, realmente. Pode ir aqui, Brasil. É, Luiz Norberto disse que o Campos até falou igual com o Marinho. É verdade, Priscila. R$ 2,500. Mas sempre tem que ter o desconto, um ajeitadozinho. Não pode ser palavra de rei, não. Não, pode não. De maneira alguma, né? Aí tem que ter um chorinho aí. Já é de lei, né? O chorinho tem que ter. Repete o contato, Marinho. É 87-9903-3466. Agora, olha a qualidade do gado, né? É, um gado de qualidade. Diferenciado, né, Campos? Estamos aí. Olha que gado bom, pessoal. E mansa, né? O rapaz aqui mexe ali com porteira. Vem aqui, olhou ela. Olhou eles 10. Então, nós mexemos o negócio. Quando o pai dele chegar, vai dar certo. É mesmo, velho? Vai. Foi a Denilson, hein? Foi. Foi a Denilson, veio aqui. Ó, ele gostou. Gostou? Ele esteve aqui olhando. Também quem é que não gosta de um gado desse, né? É, de um gado bom, né? Um gado de mansa, bem apartada, né, Campos? Já uns garrotinhos, né? Mercadoria de primeira, né, Marinho? De primeira qualidade, com certeza. Quem quiser comprar, aproveita o feriado. Com certeza. Só me ligar. Qualquer hora. Precisa ser bom. É, é um preço legal aí, viu? Estamos aí, Campos. Por aqui nós sai. Que esse currado tem acesso para tudo que é canto. Campos, obrigado aí, viu? Bom trabalho, amigo. Tá de quanto, seu garrotinho, patrão? Com, meu patrão? Tá de dois, duzentos. Às vezes a gente fala um garrotinho, mas já é um animal grande, né? Tem suas dez arrubas aí, tranquilo. Um ajeitadozinho, patrão. É, tem. Sempre tem um chorinho, né? O chorinho aqui é bom, né? É. Deixa uma pedida, para não se assustar. Camarada não saiu. Hoje, ele finado, você tem que chorar mesmo, né? É, tem que chorar. Poxa, fora o negócio ou na vela? Na vela. Mas tem um contato ou não? Não, só aqui na feira mesmo. Tem que vir a cachoeirinha. É, tem que vir a cachoeirinha ou caruaru. Procurar? Danilo, Elenorico, Nathanael. Qualquer um dos três. Vai dar negócio. Vai dar negócio. Olha lá. A vaca está bonita, está jeitosa, né? Eu ia para tirar leite. Boa primeira. Uma vaca que produz quanto? Um dez litros no dia, mas ela está sem trato ainda. Se der uma raçãzinha boa, chega mais leite ainda. Aí pode botar cuscuz com fogo. É, dá para amanhar o cuscuz. Cuscuz no fogo à vontade, pessoal. Olha ele aqui, ó. De quantas crias? É a primeira cria. Primeira cria? É, primeira cria. É uma novelinha. Três e oito cento. Três e oito cento. Vocês têm um ajeitadozinho? Tem, nós ajeitamos de todo jeito aqui. Três e oitocentos... É a pedida aqui, pessoal. E o cidadão está olhando a vaca, né? Eu estou procurando uma vaquinha aqui. Uma vaquinha que deu uns dez litros de leite para criar os meninos, né? Parece que o senhor achou a vaca. A vaca... Eu estou procurando alguma coisa que dê um leitinho a mais, porque é muito menino. É muito menino. O pessoal aqui é de Itamaracá. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Itamaracá. Lá do armazém Carlinhos Construções. E do restaurante, na entrada de Ponta de Pedra. Galinha Caipira. Nosso amigo Leonardo. Rapaz, quer dizer que lá o camarada passa... Tem que encher o bucho, quer? Passa bem, né? Passa bem. E onde é que fica o seu restaurante? Fica ali no caminho da praia de Ponta de Pedra. Tem errada, não? Tem, não. Mas agora, chegando no final de ano, né? É, agora tem que ter, né? E tem que parar porrada. Tem que parar para almoçar, né? Parada obrigatória, né? Parada obrigatória. E a vaca... Paga pouco e come muito. É comida para encher o bucho. Que bom, rapaz. A vaca está bonita, né? A vaca está bonita, a primeira de luxo. Só falta se ajeitar no preço. É, baixar um pouquinho. Mas tem que ter o chorinho, né? Tem que ter o chorinho, tem que estar ajeitado, né? Senão não vai. Hoje em dia de finados, o choro é grande, né? O choro é grande, é. O choro é de mini pagão. Desse jeito. Tem contato, vendedor? Não, tem que vir à feira mesmo. É um cara graxado. É. Procurar? O Nando. Procurar para o Nando. Pode vir para cá. É, pode vir que a nós de você é ligeira. Mas de quantos bezerros? É, R$550,00. R$550,00. Deixe o contato, Joaquim. R$9500,002116. R$550,00, gente. Mas tem um ajeitado, né, Joaquim? Tem um chorinho, rapaz. Não ajeita. O Joaquim aí está pesado. O Joaquim aí é boca quente. É, mas... Ele não brinca, não. Hoje nós vamos botar quebrando aqui, viu? Hoje nós viemos para terminar cedo. Ele está de quando aqui, padrão? Essa garrotinha é R$1.350,00. É. E o graúdo lá? E o graúdo é R$2.000,00. Ah, mas preço de bezerro? Oxente, hoje nós torcemos com preço. Quem está com preço aqui é eu. Pode vir para eu aqui. Ele está passando aqui uma boiada. Está passando uma boiada, velho. E aí? Era... É. O que foi que vai pegar a massa aqui? Vai, vai aqui. É. É isso aí, papai. É isso aí, papo! Mas de quanto aqui é a vaca, patrão? Bom dia, aqui é o topo que tem três e quinhentos. Ó, e tá parida. Tá, tá parida. É uma bezerra, né? É a bezerrinha. Bezerrinha bonita. Tem gente que pensa que não é filha dela, é filha da vaca. E é mansinha também? Mansinha, mansinha. Vende a vaca, vende a mãe e a filha junto também, vende separado. Aham. Mas o leite dela é só pra bezerra, dá pra criar a bezerra mesmo, o leite é pouquinho. Quantas crias? Segunda cria. Ela é uma nuvinha ainda, era uma nuvinha, né? Agora já era uma vaca, já é a segunda cria, mas você vê uma vaca nova. É uma vaquinha nova, jeitosa. E a bezerra, bezerra de luz, pode olhar a bezerra que é bonita. O que acontece, bezerra? R$ 3,500 a pedida e tem preço de vender, tem o Chourinho. R$ 3,500 acompanhada com a bezerra? Já foi. Vende separado também, hein? O rapaz veio perguntar quanto era a bezerra, eu dou ela por R$ 1.000, desfechado. Botou R$ 800, mas estou pouco. R$ 1.000 eu vendo ela separado. E a vaca, R$ 3.500 com ela e a gente tem preço de vender. Hoje é com preço, né? É, com preço tá barato. É, com preço tá barato, né? Uma vaca dessa que tivesse no preço que o gado tava é de R$ 4.000 pra lá, os caras pedem. Porque baixou, né? O gado, né? Aí muita gente quer vender caro, mas não tá valendo esse preço todo não. Tem que saber vender e saber comprar. É verdade, tem um bezerra aqui espantado, ó. É, se comprar caro, se ferra. Bezerra tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, hein? Vai girar aqui, gente. Opa! Olha! É o remédio de coluna. Ixi, quase pega o cidadão, hein? Tem que ficar ligeiro, né, pastor? Ligeiro. Tem que ser ligeiro aqui. Tá de conta aqui, padrão. Aí, ó. O Zé, não dá nenhum, Zé, tu viu? Eita, lascou-me! Eita, lascou-me! Foi, lascou-me! Vai, tira a corda! Vai ajudar! Vai ajudar! Quase! Vai lascando o olho, entendeu? Quase que o rei dança, né? Vai lascando o olho, velho! Ele, velho, velho, dá para ele dar para o rio, velho! 1.300! Vem cá! O caba deu um pré lá em São João, não deu! Quer me deu, não deu! Tá de quanto? Tá vendido ou não? A vendedora disse que não quer falar não, pessoal. Diga, meu patrão. Qual a média de preço aqui, padrão? Aí é para vender a partir de 1.200 já tem boi, vaca. É, aqui o caba que é de... O preço. Tira aquele bucho daquele besta-feira aí, certo? Bucho da febre que ele tem. Passa o contato aí, Padrão. É 81959923. Coisa esses bezerrinhos aqui de patrão. Olha lá! Ah, aqui é capa de revista, hein? Ah, esses bezerrinhos aqui... Despresta. É gado de luxo. É de luxo. Isso é mais bonito do que o dono. É sete mil aparelhinho aí. Sete mil conto? Sete mil. Agora eu vou te contar, pessoal. Olha aqui, ó. É por aí. Olha aí, Priscila Maria. É a junta da feira. Eu acho que não tem mais melhor do que esse, não. Pode ter para empatar? Tem mais oitado? Tem, Maria. E se for uma negra, pô, acaba rachando no meio. Olha! É, agora tem que ser... Mas também não leva, né? Mas também não leva, né? É desse jeito, rapaz. O pessoal já está botando o preço. Agora os bezerrinhos ali estão bonitos, né, Cidadão? Estão. E que bonito é esse? Agora que esse bezerra aqui, o dono não pede para nada. Tira a foto desse busteiro. Olha aí. Isso. Coisa linda. Não pode mostrar assim, não, Padrão. Pode. Que o busteiro é muito bonito. Está de quanto bezerro? 1.500. 1.500. 1.500 aqui, gente. 1.500. Tem uma ajoitada, né, vendedor? É, hein? É, o pessoal está negociando ali, gente. Tem contato, Padrão? Tem. 8170-9847. E se não vender aqui, pode ligar. Pode ligar. Troca, venda, comba. E aí a gente pode pensar, troca, venda, comba. Tem. Tem, né, tem. 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 Tem, né, tem. Tem, né, tem. 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 Você tem contato, vendedor? Não, só na feira mesmo. Tem que vir a feira, gente. Tá de quanto o senhor junta, patrão? Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. Já tem gente comprando aqui, né? Tão dando uma olhadinha aí. Pra botar o preço, não? Tão, não, ainda não. Tentaram só e... Tão aí conversando só. Um ajeitadozinho, vendedor? Tem um ajeitado grande ainda. Ô, rapaz, quer dizer que o choro... O choro é grande. O choro aqui é sem fim. É, sem fim. Quem quiser comprar o senhor tem telefone. Tem não, só na feira. Tem que vir a feira. Tem na feira. Falar direto... Não tô indo a prata. Pode vir pra cá, né, Tone? Pode vir pra cá, que nós temos que pôr a pipa, né, vendedor? Tá de quanto é bonitona, patrão? Quatro e trezentos. Quatro e seiscentos. Tem um ajeitado, patrão? Tem, nessa rede. Ainda tem o choro de finados, né? Pra tudo tem um jeito. Você tem que contar telefone? Não, só na feira mesmo. De quantos animais, patrão? É, quatro e duzentos. Quatro e duzentos? Quatro e duzentos. Duas bezerras. Agora é animais com raça, né? Muita raça. Uma de Holanda e outra holandesa. Vacinados e bucelosos, tudo direitinho. Gado leiteiro. É, leiteiro. O senhor tem telefone? Tem. O DDD 81 é 81080254. Fala Marcos. Tem mais dessas aí, Marcos? Tem mais, eu só vou vender essas mesmo aqui. Viu? Tem que aproveitar, né? É, aproveitar. Obrigado, senhor Marcos. Olha quem tá aqui. Chega pra cá, Lele. Rapaz, tu veio na feira do finado, foi? Ia, foi. Vim na feira do finado tomar um cafezinho. Eu pensava que tu tava indo pro Juazeiro, Lele. Não, cheguei de Juazeiro, aí é ontem. Fui rezar lá, mas meu pai nem se isso. Tá certo. Bora tomar um cafezinho? Olha, obrigado. E a feira, como é que tá, Lele? A feira tá boa. Tá bem movimentada. Apesar de ser feriado, né? É, apesar de ser feriado. E senta o dedo no like. Qual a média de preço, vendedor? 1.700. Preço de doutorado, né? É. Tem quantos aqui? Tem 14. Todos machos? Todos machos. Com ajeitadozinho, vendedor? Tem, tem. Com ajeitado tem aqui. Nós ajeitamos de todo jeito. Ouro de finado aqui é bom? É. Passa o contato, vendedor. É 99443512, né? Nem de Lajeiro. Pode ligar. Pode ligar. 1.700. Vai colocar o gado pra girar. É Marcelo Araújo. Quem quiser comprar, pode ligar. Girando. Tem preço ainda? Tem preço. E foi pra vender tudo. Nós que tem preço aqui. Quem vem com preço é nós. Viu? Pode vir pra cá, que aqui não é essa ajeita. Repita o contato. 99443512. 87 é o DDD, né? 87 é o DDD. Pode ligar. Pode ligar. Qual a média de preço aqui, garoto? Tá 3.500 e 3.600. As juntas? As juntas. as juntas. As juntas. Oражem. Abre. Oражem. Qual a média de preço, Adelson? Meu patrão aqui é a partir de esses menorzinhos a 1.500 e esses branquinhos a 1.900. É de 1.500? 1.500, é. Aqui está de quanto? Três bezerros bons aí para render a 2.200. Três bezerros top de linha. Três bezerros top de linha. 2.200. É o preço da feira, né Adelson? É no preço, e ainda eu tenho preço a vender. É um chorinho ainda. Tem um chorinho de finados. É na hora, com certeza. Bom primeira. Dá para comprar o Master Velas. Dá para comprar, com certeza. Mas o seu contato, Adelson? É o 981 70 0577. E fala em chorar, olha quem está ali. É verdade. Ali é o Sérgio. Olha lá, rapaz. E o Sérgio está chorando não, né? Vamos olhar por aqui, né? Um é perigoso, um é brabo. É a cara do sujeito. Os bezerros estão bonitos, né Sérgio? Os bezerros são bons. Bezerros retopados. É isso, é isso do mundo. Hoje é que é dia de choro, né? Eu já disse que ela chora na vela, né? Dizem que eu vou chorar na vela hoje. Aqui você está chorando por um desconto. É, mas não tem jeito nenhum. Um é brabo. Não tem nem como comprar o maço de vela, não, hein? A gente vai comprar o maço de vela hoje. Eu já dei maço de vela, eu já dei, feito a história até o... Ih, rapaz. Aí parou, né Adelson? Parou. Isso é seguro, isso é perigoso. Como é que o Sérgio vai sair da orelha de porco, né? Tá a gente sair da orelha de porco, né? Ah, aquela bicha que acaba mastiga, mastiga. E que isso aí o cara não sai não. Sai não, hein? Pra te dar na orelha de porco, tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Vai sair aqui, ajuda a pôr para o pechadinho, mas não tem jeito nenhum. O apelo é forte, né Adelson? Esse Sérgio é uma figura, pessoal. Hoje, feriado, o Sérgio veio para a feira de todo jeito. É, tem uma carona de vir embora, né Andá? A dispensa lá tá meia vazia, né Sérgio? É, tá tudo sobrando. Tudo com sobra, fazia tudo. Ah, tá sobrando, é? Tudo sobrando lá em casa. Sobrando o quê? Precisão. Panela vazia. É. Esse Sérgio... A Maria Soelida, isso é muita resenha. O Cid Luiz. A gente tá direto de Cachoeirinha. Hoje, 2 de novembro, pessoal. Isso aí. Vamos fazer ribozinho aí, ó. Deixa aqui, por favor. Obrigado, João. De quanto sua junta, patrão? 2,800. Junta com preço, né? Com preço, é com preço. Ainda tem o... Tem o Chorinho, tem o Chorinho ainda, né? Tem que ter, né, patrão? Tem que ter. Não pode ser palavra de reino? Pode não, não pode, né? Tá de quanto bonitão? 1,800. Tem um ajeitado, patrão? Tem, tem. 1,800. Tá de quanto é junta, patrão? 5 mil. Agora respeita a junta, hein? É. Nossa, de carro não? É não, é brava de carro. Você tem contato? Tem. 8181-2209. Pode ligar. Pode. 5 mil. A partir de quanto é aqui, patrão? A 1,700. Pode escolher. Pode arrochar um nó. É por ter preço. Tem 14 aqui. Tem um ajeitado zero aí, patrão. Tem um Chorinho na Estarretia. Faz todo o negócio do mundo. Ah, só contato? 9,985-7881. Pode ligar. Pode arrochar. De quanto é a Bezerra? Pedindo 1,100, meu filho. Agora é a Bezerra, né, patrão? É uma Bezerra de qualidade, viu? Meia ligeirinha. Judiando comigo. Mas fazer o quê, né? Tem um ajeitadozinho, patrão? Tem um Chorinho grande, viu? O que quiser comprar é capa de regressão. Pode vir aqui, dessa gente. 1.100 reais. Até o preto, só venda o vídeo aí. Tadinho, quanta vaca, patrão? A gente tá pedindo R$ 3,500. Vaca com preço, né? Não é com preço? É. Precinha é bom. Precinha é bom. Paredinha, uma Bezerrinha. Primeira cria, ela. Primeira cria. Jeitosinha, viu? 4, 5 litros de leite. Leite dela, 4, 5 litros. Ainda dá pra molhar o cunho, né? Dá pra molhar o cunho cuidar. Tranquilo. Dá, meu amigo. Boinha, jeitosa. Acho que ele vai vender, viu? Vai, vai pelo jeito ele vai vender, lá. Olha o menino ali. Vai. Tá negociando mais, viu? É bom. É bom. O pessoal tá pedindo... O pessoal tá pedindo uma ajeitada aqui, gente. Aqui é R$ 3,800, mas tem preço de vender, viu, Campo? Tá com preço, né? Tá com preço. Bora neles. Vai. Vai passar de um. Tem um fim, ó. Tomei 12, então. Tomei com o posto lá, ó. Bora. R$ 1.350. E aí, nessa aí, maluco. Bora. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.350. vierce. R$1. padding. R$ 1.350. R$ 1.察2. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.350. Tá de quanta vaca, patrão? Não é minha não, aqui é o boinho Aquela vaquinha lá é Meu ex-boinho, mil cruzeiros Mil cruzeiros? Mil cruzeiros, ainda tem uma arrumada O ajeitadozinho, né patrão? O ajeitado é grande Vai pra lá, dito Vai pra só pra baixo Vão, vão O ajeitadozinho, né patrão? Tá de quanto, patrão? Tá de quanto, patrão? Vai que é patrão, cara Vou ouvir que eu sou Vou ouvir que eu sou Eu daí, vem Você tá aqui, você tá aqui Não, eu não tô sentindo que você vai brigar na vida dele, não Eu não tô sentindo que você vai brigar na vida dele, não Eu não tô sentindo que ele vai brigar na vida dele, não É amanhã no capulho, rapaz, tá parado Eu tô sentindo que você vai brigar na vida dele, não Eu tô sentindo que você vai brigar na vida do Brasil Eu te encontro aqui as pessoas É do rapazinho ali É do rapazinho ali Ah, de quanto? Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos, promoção Promoção de finados, né? É, filha-dia do finado Tem, tem um chorinho O senhor tem contato? Tem, noventa e dois, zero, oito, onze, onze, setenta e um Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos Tá de quanto aqui, Estadão? Tá seis e quinhentos Agora respeita o gado É bom O senhor tem telefone, patrão? Tem, é noventa e três, oito e quatro, quarenta e quinze O senhor tá quanto é Judas? Duas É o mesmo preço, não? Não, a outra é quatro mil Quatro mil reais O senhor tá vendo aí, o senhor tá vendo aí, o senhor tá vendo aí Tá de quanto garrote, patrão? 2,300 2,300 Gado com preço, hein? Com preço 2,300 O patrão tá pedindo é um desconto aqui, né, Tadão? É, um chorinho, né? Agora o preço tá tão bom que o senhor tá rindo, hein? É, ele tá brabo aqui, é 1,800 aqui, tá brabo ele É, brabo, brabo, é 1,600 aqui, tá brabo Dê uma olhada ali, viu? Olha aqui, Brasil Quem quiser comprar, pode procurar o vendedor Qual a média de preço, patrão? 1,550 É bezerro bonito, né, patrão? É, é, é porque o negócio é ruim, viu? O gado é barato e a ração é cara, aí o povo não quer, não Não quer um chorão, né? E apoio, se não tiver o chorão, não vende, não Olha aqui, gente É, Marcelo Araújo Erivaldo Leandro disse, tem que ter o desconto E quem quiser comprar, tem que ver a cachoeirinha Ah, de quanto, vendedor? A partir de quanto? Eu vendi, foi vendido já A 2,200, maior Graças a Deus, né? É A 2,200 foram vendidos Essa ajuda é bonita, patrão É de Carlinhos ali Tá de quanto ali, Carlinhos? Ali, 6,700 É uma junta bonitão, né? Vai, bonita, bonita, de luxo Um ajeitado, Carlinhos? Tem um ajeitado, tem Essa aqui tá de quanto? Essa aqui, 6,600 Massa de carro E o seu Tonho tá pedindo aqui um ajeitado, né, seu Tonho? É, aqui, câmbio do 6,500 Dá pro 6,500 Ah, pra briga de foice, né? É, briga de foice Como, cadê? Tá ali E o carro, Cão? O carro mostra a moleque O carro tá lá E o pessoal tá querendo até que Coloque na rifa, rapaz Na rifa, por que não coloca? O que pensou, seu Tonho? Ah, por um rio de dinheiro O que o senhor acha? Deva colocar? Colocar Vou até perguntar o pessoal de casa, hein? Gente, eu tentei vender meu carro Não consegui Seu Tonho até disse Leva lá, né? Leva lá, foi Eu dei um compadou pra ele lá Conha? O pessoal tá dizendo Ô, Campos Bota esse bicho na rifa Logo, logo Agora tá zerado Mas bota na rifa não Bota um zero Vender o carro por centavos, né? Vender por centavos, né? Vender por centavos O carro e quem sabe Ganha um inscrito seu, né? Até Samuel Compraria também Compraria Olha aí, Brasil Vai levar a segunda Ou vai pra na rifa Ah, põe agora Fiquei na dúvida Na rifa você abura Três tantas mais Pessoal de casa Eu tô com carro, gente É um Fiesta, né? Fiesta, é bom Não comprar na você é bom, amigo Olha lá E eu vou perguntar o seguinte O pessoal tá querendo Que eu coloque numa tal De uma rifa O que é que vocês acham, pessoal? É, eu deva colocar ou não? A Poliana Santos diz Pode colocar É, o Edilson Siqueira diz Depende do preço Não, é centavos, né? Olha lá, pessoal Enquanto o pessoal vai respondendo A gente vai girando E Tome Gado E Tome Gado Bom dia Bom dia Bom dia Dois e oitocentos Garrotes, né? É, Garrotes Tem quantos? Tem quatro aí Rapaz, é dois e oitocentos? É, pra vender os quatro aí De uma mão só É com preço, né, rapaz? Com preço, com preço, é Deixa o contato, patrão Oito e um, vinte e quatro Trinta e cinco, trinta e seis Tem aqui um bonitão, né, rapaz? Bonitão, é no meio É tudo aí É o pacote É o pacote todo aí Rapaz, aqui eu vou te contar É a promoção de finadas Desse jeito É a feira, meio devagar, né, patrão É, meio devagar, mas assim mesmo Mas vai chegar o compradão É, se Deus quiser, né? É, meio devagar É, meio devagar A CIDADE NOVA Tá de quanto aqui, patrão? Você é dois de oito cento pelo outro aí Total de quantos? Nove Passa o contato, patrão Oito um, nove, oito um, cinco dois, nove quatro, meia dois Tem um ajeitadozinho aí Tem um ajeitado, tem um chorinho Tá de quanto é a vaca, jovem? Agachando ela gorda é três e quinhentos Essa aqui é três contos Agora a bicha ela tá gordona, hein? Tá Quanto é as arrugas? Tem umas quatorze, né? Tem um ajeitado? Tem Você tem contato? Tem Oito cinco, dezenove, vinte e nove, quarenta e oito DDD 81 81 E se não vender aqui, pode ligar? Pode Pode ligar que tem um chorinho Olha quem tá ali, pessoal Tá de quanto é esse boi bonito, doutor? Cinco e trezentos, doutor Agora tá um salaminho, né? Capa de revista Vinte e um arroba Ó, o bicho tá gordo Sai a duzentos e cinquenta contos Dez de outro que tá preso O que é que tem mais, doutor? Do outro lado, vamos pra lá Bora pra cá, filho Fico doido de quando eu passar a televisão Doutor Sérgio é uma figura, pessoal E aí, Sérgio? Ó, eu vou buscar uma paella daquela do seu terreno, viu? Ei Ó, ô, Felipe Eu vou buscar uma paella daquela paella sua, viu? Ó, filho Ó, aqui, ó, aqui, ó O que é bom hoje, ó Dois e quinhentos Dois e quinhentos É, dois mil essa Essa paella de miseria, mil e seiscentos Esse aí preto aí, mil e setecentos Esse daqui, mil e trezentos Mil e quinhentos Quatro e quinhentos desse boi Esse viseu, mil e seiscentos, deu branco Aquele mil e quinhentos Aquela raça de dois contos, solteira Deixa eu ver mais, né? Deixa eu ver aqui mais, ó Mil e setecentos desse lavado Mil e duzentos desse vermelhinho Mil e seiscentos desse preto aí, ó É gado com preço, né, doutor? É com preço E essa pareinha aí, mil e seiscentos Vê que pareia de coisa lá Ó, oitocentos contos E essa garota branca, mil e oitocentos Com preço, mas feita tá mole Ninguém viu, hoje não escolhemos, não É um dia de finado, senhor doutor Não escolhemos pro café, não Hoje tá bocado, viu? Não dá pra comprar o Master Vela Não dá, não Hoje tá rindo, viu? Pra comprar a Vela Pra chorar na Vela Passa o contato, doutor Noventa e quatro Vinte e oito Oitenta e zero seis Agora quem tem preço é a doutor Sétio É, mas tá rindo o comércio, viu? Mas vai melhorar, né? O cara só bota cinco mil naquele boi grande Cinco mil conto Cinco mil, dou pra cinco duzentos Vinte arrobas Tem mais de vinte O bicho tá gordo, né? Gordo Olha lá, Brasil Tadinho, quanta bonitona, patrão? Nove conto, peço É uma junta gravuda, né? Boa, extra Os bichos estão gordos Primeira, de luxo Quantas arrobas? Trinta e quatro, tem Hoje tá de quanta arroba? Eu quero 230, 220, 240 Maria, né? Maria o preço Quero barato mais isso Você tem contato, padrão? Tem nove, oito, um, trinta e cinco, quarenta e nove, um Quem quiser comprar, pode ligar Extra Coisa boa Tadinho, quanta que as nuvilhas tá dando? A dois, quinhentos Total de quantas, hein? Quinze Tem parida também Tem Ajeitado, padrão Tem Passa o contato Oito, um, nove, nove, dois, cinco, três, sete, um, cinco, sete É gado com preço Isso E aí, padre? E aí, padre Jóia mesmo Afeita failures Muita Afeita Afeita E aí Afeita 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 . 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 Qual a média de preço aqui, João? 4 mil, bom dia, meu. Agora o jogado tá graúdo e bonitão. E bonitão. Pesando, Códio, João. Quinte arroba um pelo outro. Um ajeitadozinho. Vai conversa. Dá pra sair o Mastivelas. Isso. Passa o seu contato, João. 97070113. O patrão tá... Tô dando uma olhadinha aí. Tá dando uma olhadinha e conversando com o João, né? É. E o João é bom negócio, né? O João chegou aqui e não sai sem fazer, não. Aqui o choro é grande. É, o choro é grande. A média de preço é aqui, patrão. Bom dia. Bom dia, cara. Esse rapaz tá... Aí toda aí a dois e quinhentos. Bezerrada, capa de revista. Capa de revista. Tem quantos? Tem onze. Onze maiores. Onze tem dois milhão aí e duas garrotas. Tem um ajeitadozinho, patrão. Tem um ajeitadozinho. Tá amarrado aqui, pra esse cabo aqui, amarrado... Oitenta e dois... Oitenta e dois... Oitenta e três, vinte e nove, vinte e seis. Amarrado em três rescontos. É, tá amarrado em três rescontos pra esse veinho aqui. A briga tá de força. Tá de força. Tá em três rescontos, tá, em quatro. Ele tá em três rescontos. É mesmo? É mesmo. Mas o homem não quer tirar nenhum masto de vela, hein? Não quer tirar, não. Não quer tirar o quê? Ele dá dois em quatro pra ele entregar lá e ele não quer levar. É três rescontos amarrado pra o veinho. O cabo vai encender a vela mais tarde, né? É. O veinho também é seguro assim, o veinho. Eita deu na pedra, né? É. Parece que ele não foi pro Juazeiro, não, que tá nervoso. Não pagou a promessa, não, foi? Pagou, não. Tá devendo ainda. Era pra ter ido, né? O negócio tá ruim de sair. Tá em trajeto no espaço. Mas vai conversando, né? Vai conversando, nós se entendemos, né? Vai se entender ainda. Tem que sair negócio, né? Não é possível, não, né? Não é possível. Vai fazer, vai. O rapaz vai aqui. Olha lá, Brasil. Qual a média de preço aqui, patrão? É de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 1.300. Ah, uma misturada, né? É. Tem de todo preço? Tem de todo preço. E quem quiser comprar pode... É, vem pra cá. É. É. Cuide-se pro pôr. Oi, senhor. Oi, não, foi não. Oi, não, foi não. Qual a média de preço aqui, patrão? Olha, aí é R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600. Só que ele, dele, dele, não é pouco. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600, né? Já era. E essa aqui tá de quanto? R$ 2.800. Aqui é de luxo. Bom. Com preço, né, patrão? Com preço, barato. Nas feiras o povo foi visitar o porto, e estão deixando um bocado morto aqui também. O senhor tá dizendo que o comprador foi em casa? Foi, foi em casa. Não vem não. Ele hoje tá na feira do gado. Olha quem tá aqui. Bom dia, né, hein? Bom dia, meu padrão. Tamo aqui no Corrado do Gado, olha o comércio do gado. Hoje é aqui. Feira da Fruta foi ontem, é hoje é que tamo aqui no Corrado do Gado. Meu amigo Ney, meu amigo da Locutora, ele tá aqui também. Na terra do Coro e do Aço, Corrado do Gado, Cachoeirinha, Pernambuco. Bom dia, obrigado. Direto de São Caetano, rapaz. Com nenhuma figura, pessoal. Girando. É Cícero Pereira. Raiva do cão, que ele só tá no Botafogo. Passar acabando, já não, pô. Tudo jeito, levando o dedo, tudo jeito. Primeiro, como é que tá bom, hein? Uma média do preço, patrão. É meu não. O senhor tá só olhando, né? É. Agora a peça errada tá bonita. Tá beleza. Boa, boa e bonita, meu amigo. Isso é o peça, hein? Quanto bola, senhor André? Não tá pouco não, agora. Quanto, por favor, eu tô com dinheiro. Quanto, não. Quanto, não. Quanto, não. Quanto, não. Quanto, não. Quanto, não. Qual a média do preço dos arreios, padrão? Bom dia. Bom dia, chefe. A gente tem todo o preço, amigo. Tem cela a partir de 420, o casco. 520, 600. E todo o preço. Aí quem vai dizer é o comprador, né? Quem vai dizer é o comprador. Ah, quem compra a quantidade, o senhor tem um ajeitado ou não? Tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Faça seu contato, patrão. O contato é que tá aqui no carro, de lado, de lado. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente. Vou ver. Quem quiser comprar, pode ligar. E o patrão tem aqui uma variedade grande, né? Tem um bocado de coisinha aqui. Pode ver que nós temos um preço bom. Tudo que o vaqueiro quer. Tudo que o vaqueiro quer. Obrigado, hein? Nada. E aqui tem as botas, pessoal. A partir de quanto, Jorge? É, da dona, da menina ali. A partir de quantas botas? Tá de quanto aqui, padrão? A partir de 60 reais. De 60 conto, hein? É, pra quem quer revender. Pra quem quer revender, nós temos que prestar atacado. Atacado de varejo. Faça o contato, padrão. É 819676-3127. Agora é um material bem trabalhado, hein? Bem trabalhado. É todo no couro. Costurada e colada. Fala direto... Com Leonardo de Cachoeirinha. Pode entrar em contato. É, pode entrar em contato. Girando. E tem de tudo em Cachoeirinha, pessoal. Aqui também tem as porteiras. Bem baratinhas, rapaz. Aqui é sucesso, hein? Aí o pessoal já tá carregando aqui o caminhão. Aqui o preço é bom, né, Cidadão? Já pôde. Já vendeu as ovelhas, né? Olha, já vendeu, foi? Já vendeu. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí a gente tá levando umas ponteiras. Já pôde. Pagou a quanto? Não, a ponteira do menino. Eu vim de as azeia. Ah, é a ponteira do garoto aí. Tá certo. E tá de conta, Denilson? Bom dia. Bom dia, Campo. Tá de R$120,00 um metro. R$120,00, Denilson. Barato demais. E é toda parafusada, né? Toda parafusadazinha. Essa ponteira de 2 metros, custando R$240,00. Tem aquela de 1,5 metros ali, custando R$180,00. Aquela de 1,120 metros. Tem as maiores ali, de 2,5 metros, R$270,00, que é daquelas ali. Rapaz, é uma lápia de ponteira, né? 2,5 metros, R$270,00 e tem essa outra maior, que é essa daqui, traz 3 metros, R$340,00. E ainda o camarada vai com a tramelinha, né? Vai com a tramelazinha. Abre, fecha, fecha, abre, né? É isso aí. Tem as tabazinhas para currar, ó. Taba com 2,40 de comprimento por 10 de largura, custando R$9,00. E tem a taba de 13 também, que é essa outra aqui. 13 de largura por 2,40 de comprimento, custando R$11,00. E a gente tem uns coxinhos também para carneiro, com 2 metros, custando R$130,00. Ele com 1,15, R$90,00. E coxo para boi, com 2 metros, R$220,00. E ele paga a rota de R$160,00, com 2 metros. É preço que eu vou te contar. Preço para torar. E toda quinta aqui em Cachoeirinha, amanhã estaremos lá na feira de Capoeira, se Deus quiser. Na terça-feira em Caguaru e de 15, 15 dias em Culpira. Aí quem tiver interesse, vou deixar o telefone para contato. DDD 81, telefone 89131720. Falar com a Denise, também tem o de Marcelo. DDD 81, 91, 39, 32, 43. Acaba, retira na feira o produto. Retira na feira, onde for mais próximo da sua cidade. Capoeira, Culpira, Cachoeirinha ou Caguaru, só entrar nesse contato. E ainda tem um chorinho, viu? Ainda tem um ajeitado, é? Tem um ajeitadinho. Acaba de assistir através de campos, sabe? Eu digo, porque tem aquele descontinho especial. Todo mundo comenta que a porteira é tua, vou te contar, viu? É sucesso, é sucesso onde passa. O pessoal até fica sem querer acreditar no preço. Sem querer acreditar. Quando liga, Denise, o preço é esse mesmo que eu assisti no vídeo, é esse mesmo, meu patrão. Não é propaganda enganosa, não. Aqui é tudo verdade. Olha aqui, Brasil. É todo mundo comprando e achando, né, patrão? É. Quero ver o cabelo não comprar, né? É. É, é desse jeito. E girando. É, Cachoeirinha tem de tudo, pessoal. E bora ver o preço da ração. É, hoje o campo está com muito tempo, né? Hoje o campo está com folga. E aqui em Cachoeirinha também tem uma troçada, pessoal. Aqui o cava compra de tudo, rapaz. Olha o chocalho, olha. Facão. Faca. E o soloro está procurando o que, soloro? Eu quero chocalhias para botar em foguinho, para quando os guerreiros veem de longe. Porque eu sei que é ele. Agora ali tem um chocalho grande, né? É, o saqueiro é bom. Para botar um nele, outro em cabrito. O cava vê de longe, né? Para vê de longe. Cabrito é modo justo. É, desse jeito, pessoal. É, aqui também tem os arreios, ó. A partir de quando os arreios, patrão? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Os arreios variam de preço, entendeu? Você vai perguntando a mim, a peça, e eu vou te dando o valor. Olha, uma cela, por exemplo, a partir de quanto? A partir de R$ 500. R$ 500 quanto? É. Mas é uma cela para quê? Para... Para o campo, né? Para o campo, né? É, é uma cela melhor para correr boi. Ela fica mais cara um pouco, entendeu? Certo. É. Varia de preço, né? Aham. Aí tem os estrivos. Enfim, tem os acessórios, né? Tudo que o raqueiro precisa, né? Isso, isso. Aí fica mais caro um pouco. Completa, né? Completa é outro valor. O senhor quer deixar contar, patrão? Sim. O DDD é 819-9966-226. Para quem compra para revender? É o mesmo preço, tá entendendo? Porque eu já estou te dando o valor de X, entendeu? Só entrega fora de Pernambuco? Sim, a gente manda, né? Depende o cliente. Ele paga no frete e a gente envia. O seu contato é WhatsApp? Isso. Repita, por favor. O DDD é 819-9966-5226. Fala direto o... O pinguim dos arreios. O pinguim é desenrolado, né, patrão? É isso mesmo. Olha aqui, cachoeirinha. É, e quem quiser comprar pode falar com o pinguim. É, e com o pinguim o camarada compra e não entra numa fria não, né? De jeito nenhum. 100% verdadeiro à venda. Você tem loja física, pinguim? Tenho sim. Na rua José Anjo dos Santos, número 114. Aham, quem quiser pode visitar por lá. Sim, toda hora. Ah, de portas abertas? Toda hora, para os clientes. E braços abertos também, né? Com certeza. Valeu, obrigado, hein? Girando o feriado. Já tem gente que está chorando na vela. O Alisson Ribeiro disse. Rapaz, feira num dia de finados. Aqui em Cachoeirinho o pessoal não para não, né, patrão? Para não, para não. Para de jeito nenhum. E se parar, cai, né? É. É feito montar em bicicleta. Montou, acaba tem que pedalar. Montou, tem que pedalar. Olha, e o senhor veio comprar o quê, patrão? Vim só dar uma olhada só. Ah, olhar não paga nada, né? Olha, não paga nada. E até um certo divertimento, né? É. Uma passeia disparece. É, com certeza. Aqui tem a ração, gente. Que tipo de ração é essa, patrão? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Farelo de milho. Tá de quanta saca? Saca tá R$ 56,00. Quantos quilos? R$ 40,00. Pra quem compra a quantidade, patrão? Tem um preço melhor. Ajeita ajeita aí. Faça seu contato. R$ 87,00. R$ 97,00. R$ 97,00. R$ 87,00. R$ 85,00. A questão de emprega. Aí é combinado, dependendo do local. Pode ligar. Pode ligar. Fala direto com... Márcio. Obrigado aí. Viu? Pra jogar no chão. Tá de quanto é que é a saca, patrão? Esse abre aí é o pessoal aí. Tá de quanto é que é a saca, patrão? R$ 18,00. O senhor quer deixar contato? Não, quer não. Aqui é cama de galinha, né? R$ 18,00. Obrigado aí, viu? Tá de quanto é que é a saca, cavial? R$ 14,00. Olha que ração que é essa aqui. É de maniva. Mas aquela veia é diferente, né? É casca e mandioca. Tá de quanto? Você não é do mínimo que eu põe. Ah, rapaz. Esse é o material comprado, né? É. Maravilha. Qual a média do impresso, cidadão? Bom dia. Bom dia. É 14. Qual o tipo de ração aqui? Maniva e silo. Quantos quilos a saca, hein? É de silo 22 e de maniva 25. Pra quem compra a quantidade, tem um ajeitado? Tem não, só 14 mesmo. Aqui é prego batido e ponta virada. É. O senhor quer deixar contato, patrão? Presta não. Quem quiser, tem que vir a cachoeirinha. É. Procurar? Bruno da maniva. Agora choro só na sepultura, né, Bruno? É. Mais tarde. É. Tá aqui, pessoal. Com o Bruno não tem ajeitado não, viu? Como bateu o prego e virou a ponta do bicho. Aí deu na pedra, né, cidadão? É, isso aí mesmo. Quando acaba batendo o prego... É. O senhor tá pesquisando, tá achando caro. Tá caro, tá caro. Mas vai melhorar. Né? Tem que acreditar, né, cidadão? É, desse mesmo jeito. É aquela coisa. Tudo passa, né? Tudo passa, é assim mesmo. Coitado, e quanto aqui é a ração, tio? Milho é de nove quanto, cilho de milho. O senhor falou quanto? Nove reais. O precinho tá bom, né? Beleza. Tá aqui uma mercadoria com preço bom, né? Preço bom e mercadoria boa, viu? E atendimento bom também. É. Que é importante, né? É verdade. Tá vendo, gente. O senhor tem telefone, patrão? O telefone meu saiu agora, ó. Que menino é quem tem o telefone? Quem quiser comprar, pode ir procurar. É, procurei uma filha. Qual o seu nome? José de Bela. Chegou na aqui, né, José de Bela? É isso aí. Pode dar lá, gente. E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo bom, dá uma promoção. Qual a média de preço campeão? Dez reais aí, mocha. Quantos quilos? Vinte e três. Pra quem compra a quantidade? Pode ser nove. Tem um ajeitadozinho, né? É. Você tem contato, garotão? E aí, que eu dei mal, o cabo saiu agora. Quem quiser comprar, tem que ir na barraca de 7 mils. Pode vir pra cá. Pode. Girando direto de Cachoeirinha e a jovem tá vendendo lanches. Bom dia. Bom dia. Qual tipo de lanche tem aqui, jovem? Tem hambúrguer, coxinha, pastel, tem enroladinho, bolo. E tá de quanto? Os salgados são de quatro e o hambúrguer é de seis. É um precinho bem camarada, né? Isso mesmo. Ainda tem suco, hein? Tem café e tem refrigerante. Quem decide é o comprador. Exatamente. E quem quiser comprar, pode ir procurar. Isso. Tanto aqui no estacionamento, a gente tem uma barraca ali próximo ao curral também. Tá certo. Falar com a... Vitória. E tome ração. Tá de quanto a saca, campeão? Nove reais. Nove. Nove, dez. Depende. É, garantido. Depende do chorinho, né, patrão? Depende do chorinho, é. Só quer deixar o telefone. É, o patrão ali. É, patrão. Opa, pode dar o rei. Tudo na paz? Tudo na paz, né, patrão? É... A beijo eu tô vendendo. Mas tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um caba ajeita, né? Hoje é dia de finados, né? É, hoje a feira tá meio fraca. Caba tem que comprar o maço de vela. É, tem que comprar a vela minha. O senhor tem contato, patrão? Ele vai chorar na vela, mas... Nove, nove, nove. Trinta e um, setenta e dezessete. Falar com o rei das negas. Aí, rapaz, o rei das negas, hein? Eu e a Alexandre aqui. É, quando eu rai pro Piauí, você manda é nós. Tá vendo aí? Hoje ele dorme na banca. Hoje ele dorme na banca. Vai mandar um abraço pro Piauí. É, eu e o rei de Alquim aqui. É. Senta o dedo no like. Bom feriado, pessoal. Valeu, mano.